Parece que Vini Júnior não ganhou o Bola de Ouro porque tava se comportando mal. O que que é isso, gente? O que que o Vini tava fazendo? Sou Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal, eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então eu sempre gosto de pensar um pouco e rir muito nesse canal. A suposta vitória de Rodri na premiação da Bola de Ouro é o grande assunto dessa segunda-feira e vem repercutindo em toda a imprensa europeia. Nesse sentido, o diário catalão Sport deu espaço a um artigo no mínimo polêmico. Em coluna publicada no site do veículo, o jornalista L. Miguel Sanz celebra a derrota de Vini Júnior dizendo que o espanhol do Manchester City venceu o Bola de Ouro dos Valores. Aí ele diz, aqui não é só ganhar e meter gols. Nossa, que cara ridículo! Que cara ridículo! O jornalista não desmerece o talento do atacante do Real Madrid. No entanto, defende que não se vence a Bola de Ouro apenas por títulos e rendimento em campo, mas também pela pessoa e os valores que ela representa. Embora a Vini Júnior esteja um ícone da luta antirracista e seu enfrentamento venha mudando a forma como o futebol espanhol lida com o assunto, para ele o brasileiro tem muito o que aprender. Ah, gente! Gente! O nome disso começa com Rá, termina com Cista, né? Concordo comigo? Aqui, ó. Porque seus contínuos protestos e provocações, seus atos reprováveis no campo e a sensação de que não aprende, certamente ele tirou votos. Escreveu o jornalista. Amigo, protestos e provocações, o cara tá sendo xingado no meio do trabalho dele. Entendeu? Imagina quando você estivesse escrevendo essas bostas aí que você tá escrevendo, alguém ficasse na tua orelha assim, ô, espanhol fedido da merda! Porque quando chegou na América não tomava banho, era tudo porco. Aprenderam a tomar banho com nossos indígenas. Na Espanha jogava, o cara cargava no pinico e jogava a bosta pela janela. A rua era cheia de bosta. Tá? Chegou aqui, ó, viu o zinca, viu não sei o que, os caras tinham encanamento de água e o caralho. Enfim, desculpa o palavrão aí, mas eu fico muito revoltada com isso. Ganhou o futebol e também os valores. O cara continua ainda, ó, ó. Ganhou o futebol e também os valores. Por mais que pese a Florentino Perez e aos torcedores do Real, do Real, é. Por mais que isso seja ruim pros torcedores do Real, muitas bolas de ouro foram mais que merecidas. E se Rodri vence, terá sido duplamente merecido. É uma grandíssima vitória para o futebol e para seus profissionais. E sobretudo, é uma lição para Vinícius, para que aprenda a se comportar melhor e a respeitar seus rivais. Não se trata apenas de vencer. É difícil, né, gente? É difícil, assim, é difícil, assim. É, eu acho que o racismo, ele tem muitas, né? O cara tá querendo chamar a atenção do cara porque o cara tá brigando por uma coisa. Não tá brigando, ele não tá aceitando um tipo de tratamento. que ele não deve aceitar mesmo. Ele tá certo de não aceitar. Agora, essa galera, principalmente espanhol, essa galera, né, que foi colonizadora, muito colonizadora, eles têm uma cabeça de tipo assim, ai, mano, vocês são menos que a gente. Eles têm, tipo, eles têm, eles pensam isso não. E aí, ele deve ver o Vini, que, assim, o talento é inegável. E ele também não deixa barato essas coisas e ele fala assim, que raiva que deve dar nele. Entendeu? Sabe? Ele vai falar, olha que abusado. Ele tem que ficar no lugar dele. Sabe essa cabeça? Então, assim, meu amigo, pega essa bola de ouro e enfia no teu tru peludo espanhol. Vini não precisa disso. Ele já é o Vini Júnior com bola, sem bola. Entendeu? Com duas bolas, com três bolas, com quantas bolas for, tá? Engole, beijinho no ombro. Você é um recalcado. Lembrando que se quiser aprender stand-up online, comigo tem o meu curso no Hotmart. O link tá na descrição.